É que às vezes as pessoas olham pra isso aqui e falam assim, ah, eu vou pegar meu DK e vou fazer isso. Não é tão simples, entende? Pra você fazer 30K de overall, o tank tem que, tipo, você tem hippie, não é tão simples assim. Não é só, é a mesma coisa que rogue. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer, não é tão simples. Como a gente acabou de fazer, a gente, você viu a Shrine agora há pouco? Você já viu a Shrine agora há pouco? O dilema tava de DK um role. Você viu? Ele não sabia jogar DK um role. Eu te garanto que você no lugar dele teria feito mais. Porque ele tava soltando Death and Decay antes, e aí ele tava soltando Disease, depois o Pet e depois. Ou seja, quando ele ia começar da Scourge Strike, já tinha acabado a Death and Decay. Você não faz isso, porque você sabe jogar. Ou, tipo, uma pessoa com mais experiência. Olha lá, ó, vamos ver o DK ali, ó. O Shagip, ó, DK número 1, DK número 2. Olha lá. Até aí, beleza. Já bateu mais que o dilema naquela lá. Até aí, tá tranquilo. Eu achei que eles iam puxar mais, eu acho que lá na frente eles vão puxar até mais. Vamos ver o equipamento deles. Eu quero saber qual trinket que eles tão usando. Ah lá. Lembra que a gente falou do trinket do Megatork? É isso que o outro cara não tava usando. Esse trinket que eu tava falando. Esse trinket tem o mesmo cooldown do Unholy Friends e do Apocalipse. Então, esse trinket é muito bacana. E eles tão usando... Ah, eu sei que você tá usando isso aqui, porque vocês tão fazendo isso. E eu acredito que eles... Ele tá usando o outro. Ele tá usando o do haste passivo, que é melhor pra boss, em situações que ele não tem o burst. E o do PVP, que é o que também é muito bom. Porque quando você tem muito equipamento, é melhor você ter versatility usável do que coisa. Vamos voltar aqui. Então, por exemplo, vamos ver. Agora a gente viu o dano nos Hades. Agora vamos ver o dano no boss. Ah, mas puxaram junto com os Hades. Falou a mesma coisa. Mandou eu vir assistir porque eu, no lugar, faria mais. É, mas é verdade. Mas é verdade. Tipo, não é porque os caras tão jogando disso que eles sabem ser bons. Entendeu? Do mesmo jeito que eles recebem ajuda de outras pessoas, é porque alguém fala assim, você joga de Meiji? Ah, tá bom. Só que você vai ter que jogar de Meiji. Ah, não olha aqui. Você fala assim, peraí, eu tenho dois dias. Dois dias você não aprende. Você pode até aprender o básico, mas você não aprende tudo. Então, quem sabe no próximo... Amanhã é porque ele vai... Então, tem que ver. Por isso que esses caras que já sabem, tipo Noga, tipo o Shakibi, que já sabiam jogar de... Especialmente de Meiji. Ah, e tem o posicionamento, né? Tem o posicionamento. Será que é por causa do trinket? Sim, provavelmente. Porque o trinket de um é dois minutos e o outro é um e meio. Mas... Às vezes o proc do um não tá. Lembrando que o da esquerda puxou... Teve... Tem vários fatores aí. Tem que ver quão rápido vai matar o boss. Mas o importante é que eu quero ver... Lembra que a gente viu o Xamã Elemental no segundo boss? No segundo boss, os rogues e The Khan Holly não são tão bons assim quanto casters que tem dois alvos. Então, vamos dar o exemplo da Shadow Priest que vocês estavam falando. Se tivesse uma Shadow Priest ali, no segundo boss... É um dos melhores EPS, tipo Warlock Destruction, coisa assim. Mas... Tem vezes que é bom, tem vezes que é ruim, né? Vamos ver... Eu quero ver no segundo boss. A velocidade do segundo boss é que eu quero ver a diferença. Porque o primeiro boss é single, tanto que eles puxaram junto com o Ripping. Maravilha. Só que eu quero ver a velocidade que eles vão fazer o segundo. Porque o segundo é o tenso do Tyrannic. Especialmente pro DPS e pro Hill. Vou tanca, mais ou menos. Ok. Ok. Nogu está com um pouco atrás. Será que por causa do trinket? Só o Shaqib faz peta mais trinta com qualquer clave. Caralho, não. O Shaqib não. Não, sabe por que que é? É que o Shaqib joga de Demon Hunter. E Demon Hunter é melee. DK também. E quando você joga de ranged e muda pra melee... Cara, eu não tô brincando. Você tem que... Eu não vou falar que você tem que reaprender a dungeon, porque não. Mas o posicionamento, sim. Mesma coisa quando você tá jogando de melee e vai pra ranged. Você fala assim, cara, que porra é essa? Tem vários fatores que você tem que levar... Principalmente quando você muda de posição, sabe? Por mais que você saiba a DG inteira, você tem que saber, tipo... Ah, tem outros... Tanto que a gente tá falando aqui... Lembrando que isso aqui é Quaking. Quaking, quanto mais melee, pior. Entendeu? Quanto mais melee, pior. Então, especialmente no Quaking, você tem que separar, pegar o Quaking e voltar. Então tem várias coisas aqui que você tem que lembrar. Tá. Note que aqui a gente tem o... É Night Elf. Acredito que tudo aqui é Night Elf? Não, é Dwarf, Dwarf e Night Elf, né? São três Night Elfs e um Dwarf. É, Night Elf... Isso. Então, o DK, o Warrior e o Monk são Night Elfs e o... Eu não consigo ver. Eu acho que os dois rogues são Dwarfs, né? Por causa do buff do crítico. Ah lá. O DK on Royle agora já deu um minuto e meio. Basicamente, de um minuto e meio em um minuto e meio... Olha lá, tá vendo que o DK tá começando a vazar a coisa nas costas? Aquele branquinho, ó. Aquele é o Trinket do Mecha Torque. Então, de um minuto e meio em um minuto e meio, eles vão tentar puxar bastante coisa pra pelo menos ele usar o Trinket. É bem pouco tempo, então você... Note que... Olha a diferença do Shakibi do jeito que era agora pro Dilema na outra, que tava metendo 50, assim. É mais difícil... Não, os dois são difíceis. Entendeu? Os dois são difíceis. É claro que melee você tem que... Normalmente você tem mais mecânica que é difícil de ver. Tipo, o Cleave do Ad, ele faz assim. Só que não tem nenhuma. Então, nesse caso, até tá certo. De ranged pra melee e melee. Mas tem batalha que melee não faz nada. E ranged tem que fazer. Entende? Então, os dois tem sempre alguma coisa. Aí, ó. Agora o time da direita fez um outro pull lá na frente. Puxou tudo com o DK on Royle, porque ele tinha buff também. Note que ele tava soltando... Mesma coisa. Então, ó. Tá vendo? O grupo da direita, querendo ou não, eles tão usando um pouquinho melhor o DK on Royle. Talvez. Vamos ver agora. Já deu um minuto e meio. Vamos ver se deu um minuto e meio. Todo mundo olha o Shakibi... O Shakibi... Ó. Deu o patch. Deu o patch. Deu. Agora ele soltou o D3DK. Agora ele vai começar a bater, ó. Ó. Aí o J-Dot, tipo, maravilhosamente jogou os bichos pra perto ali. Perfeito. Então agora eles fizeram, na verdade, melhor que o grupo da direita. Talvez. Ok. Agora eles soltaram o Ring of Peace pra cancelar os Grave Bolt. Maravilha. Enquanto o outro tá matando... Tá vendo a diferença desses dois grupos? Tá vendo esses dois grupos? Pro outro grupo que jogou o DK on Royle? Eles tão sabendo usar o DK on Royle. Porque quando você tem uma classe que faz uma coisa absurda dessa, você tem que saber utilizar a classe. Não que isso mude. Mas você tem que saber... Saber usar a classe é muito melhor do que você somente ter uma classe. Entendeu? 370k. Isso. Noga tá sem haste nenhum. Deixa eu ver. Noga tá sem haste, mas ele tá com 30 de haste passivo. Não. Ele tem, ó. Ele tem... É... Ele tem... Ele colocou encantamento de haste. Então ele tá full... Full burst, digamos. Ele tá full burst, né? Ah. E ele tá com Hell Chains. Ah. Interessante. Eu não sabia que ele tava com Hell Chains. Deixa eu ver. E o outro? Ele tá com Hell Chains também? Não. Ele tá... Então o Shakib tá full haste. Sem Hell Chains. E o Noga tá com Hell Chains. Que é aquele negócio que vocês veem muito no PVP. Que entre ele e o patch fica um laser de fogo. Todo mundo que tá entre o laser de fogo apanha. Tá. Então é possível que o burst de 1... Talvez... É. Não sei. A gente rodou o teste dos dois. Foi bem parecido. O do Critic do Master e com Proc de haste tinha a chance de bater mais. Só que o do haste era mais constante. Como... É. A maioria das coisas que é crítico são assim. É o Noga de unhole? É. Não é o suficiente. Então. É. Ele básica... Mas assim... O burst... Se eles usarem no BL... O Noga no tempo do BL... Que tiver isso... Vai bater mais. Eu acredito que seja mais uma... Um... Vamos... Ele deve estar apostando no... 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 Talvez eu vá bater mais. Sabe? É. Eu diria que... De novo. Eu prefiro... O haste. Porque eu acho que você solta mais Scourge Strikes dentro do Death and Decay. Mas é opção. Mas eu não posso falar que ele tá fazendo errado porque... Entendeu? É... Eu acredito que no burst talvez seja melhor... Vamos ver. Tá. Esse é o boss que eu tava falando. Vamos ver o DPS do pessoal agora. Nesse boss. O outro grupo... Tá indo... Tá pegando porcentagem. Eles tão pegando mais porcentagem agora. Porque eles querem fazer esse... Ah! Provavelmente o grupo do Shaquib vai fazer o segundo boss com BL. Eles devem fazer o segundo boss com BL. O grupo do Noga tá fazendo o segundo boss sem BL. E eles devem fazer BL em outro lugar. Eu acho que eles vão fazer o BL no último boss. Talvez. Vamos ver onde eles vão fazer BL. Porque os outros grupos que a gente viu fazem a mesma coisa. Deram BL no segundo boss. Todos os grupos que a gente viram até agora deram BL no segundo boss na freehold. Esse... O grupo da... 40k aí... É o único que não deu. Eu não iria... Exatamente. Exatamente o que você falou. O fator tyrannical é o que me deixa meio confuso. Porque no boss o DPS dele vai ser muito baixo. Entendeu? De novo. Eu concordo com você. Concordo. Concordo. Mas de novo. Se compensar o dano nos Hades ali... Ok. Então vamos ver. Olha lá. Eles mataram... Estão matando o terceiro boss sem BL. Entendeu? Aí o grupo da direita... Vamos ver onde eles vão querer soltar o BL. Se é nesse boss ou é no quarto. Eu acho que vai ser melhor soltar no quarto. Que vai ser um pouco... Quarto vai ser um pouco pior. Mas pode ser no terceiro também. Ou eles podem soltar em trash. Porque eles faltam 50% de trash ainda. Eles podem puxar uma caralhada de bicho junto com o boss e dar BL. Como que a gente viu eles fazendo. Foi quase o que eles fizeram lá na Shrine of the Storm. Na... Tempo de Cetrales. Foi aquela sala inteira junto com o BL. Claro que o boss não tava lá. Mas foi a sala inteira. Então... Possível que eles façam um pulo absurdo pra dar o BL. Vamos ver se vocês vão fazer isso. Olha lá. Chegar no porco. Todo mundo clica no botão no porco. Todo mundo junto. Alguém esqueceu. Perfeito. Olha lá. Agora vamos pegar. Vamos ver se eles vão... Agora vai ser a Tataúga. Beleza. Tranquilo. Será que a Método já aceita 100K pra vir ruxar numa 21? Eu não sei quanto é que eles... Eles vendem rush, tá? Eles vendem rush. Mas é da horda. Mas eles vendem rushinho. Eu não sei se dá 21. Eu sei que eles rusham até 17, 18. Ah tá. Ok. Juntou com a Tataúga. Maravilha. Lembra que é tirânico. A Tataúga dói, mas não dói tanto. O Durula tomou uma cascada na cara pra ficar tranquilo. A gente tem o grupo da esquerda que já tem o BL. Vai ter o BL agora, quer dizer. E o grupo da direita que tem o BL. Mas de novo. Como é só mais um BL na dungeon inteira, não importa onde você vai soltar. Porque é só mais um. Então tanto faz se eles soltam agora ou depois. Entendeu? Quando você sabe o número de BLs que você vai dar na dungeon, não importa onde. Se você der o mesmo número que outro time, tá bom. Que é o que a gente vê eles fazem em Cetrates. Ó, o DK não tá soltando. Eu acho que eles vão puxar... O que eles vão puxar com o bicho, velho? O que eu tô achando estranho? Vamos ver, vamos ver. Mataram o terceiro boss. Agora eles vão voltar pro segundo boss. Devem dar BL lá. Vamos ver se eles vão dar somente BL com os bichos. Ou eles... Porque tem 2% do hippie. Eles devem puxar o bicho com o hippie e fazer o boss. Tá? Lembrando que eles têm que voltar. Eles vão pegar o chapeuzinho. Eles não pegaram o chapeuzinho ainda. Eles vão voltar, pegar o chapeuzinho e eles vão começar o boss. Não. Eles vão fazer somente o boss com o BL. Eu acho que eles vão fazer nada. Porque falta um bicho de 2% pra começar o hippie. Pegaram lá em cima ou não? Não. Então vai ser somente o boss. Vamos ver se eles vão dar BL aí. Porque se eles estão... Eles só não pegaram... Então eles vão dar BL no último boss. Então eles só não deram BL porque... Eles só não foram fazer isso aí porque eles não querem pegar o chapeuzinho. Porque eles pegaram porcentagem por causa do chapeuzinho. Então foda-se. Tá. Então todo mundo vai dar BL no último boss. E eles vão dar BL no último boss faltando... É 30, 40, 35% pra eles vão dar BL. Eu não acho que eles vão dar BL no começo. Porque o último boss ele é tenso no final. Vamos ver se eles vão dar BL no começo ou no final. Qual o time do A Shine e Dr. J? É pouco... É alguma coisa assim. É polo... É o próximo pra jogar esse lugar. É o próximo que joga isso. Com certeza. Ó, o Touch of Death. Aí a gente tem aqui... Ah, o time da direita deu BL no Tubarão. Ó, o BL no Tubarão. E aí o Noga bateu bem. Aí tá vendo? Com o BL ele bate bem no single. Teve mais trash? Não teve trash aí, né? Foi só no boss isso aqui. Só que agora o DPS dele é onde vai. Agora ele vai dar uma... Vai dar uma cansada. Vamos ver. Vamos ver se vai compensar. Aí a mesma coisa. Naquele segundo boss... Tá vendo que o Dekan Holly tá tendo uma dificuldade comparada com o Chaman Elemental. Porque é chato. Esse segundo boss é chato. Então, a questão é... Será que pra eles não compensa no BL esse dano gigantesco? É só testando mesmo. Exato. É tipo o Tinger. Pra quem não sabe, a meta de DNA vai mudar o nome pra Tinger pra cada um de... Não. Tá? Então a gente vai ver. Então eles soltaram o segundo BL nesse boss. Eu não sei se eu concordo muito bem com esse boss. Mas vamos ver. E o outro time vai soltar no último boss. Certeza que eles vão soltar no último boss. A questão é, vai ser no último boss? Ou vai ser no último boss com hippie? Porque eles têm dois hippies ainda. Só que eles têm os carinhas da ponte. Lá na ponte, no final da ponte, você tem dois caras que tem uma skill chamada Penful Motivation. Que ele casta uma skill, ele casta... É o bichinho da direita, o Ravager. Ele casta uma skill, que se sair essa skill, ele e mais dois bichos morrem. Entendeu? Então... Ah lá. Tá vendo que agora eles puxaram com os Trashes? Então, olha. Agora eles vão dar com esses bichos aí. Aí vai dar o Heaping. Tá vendo esse tempo que eles esperaram? Provavelmente eles esperaram o tempo dos cooldowns do Decanon Holi voltar. Pelo menos o Trinket. Ele não tá dando... Tá vendo que ele não tá dando... Death and Decay. Tá vendo? Vamos ver se ele vai dar o Death and Decay quando dropar os bagulhos. De olho aqui na esquerda. Tá? Vamos ficar de olho no... Do Decanon Holi. Por falar nisso, qual o talento que eles estão usando na outra... Ele tá com o Pestilente. Ah tá, ninguém tá com o Epidemic. Beleza. É que na outra também o Dilema tava com o Epidemic Plague. Entendeu? O Shaqib sem ar e fez 18k de damage, não gosta do barão. Tá. 18.9. Só que eu não vi a velocidade. Alguém viu a velocidade da batalha? Eu não vi. Não sei se foi... Não sei se... Vamos ver. Aí pula, passa todo mundo... Aí, naquela ponte... O Shaqib tá com... Ah, eu tô esperando. Nessa ponte aí. No final da ponte. O bicho da direita... Vocês vão ver. O bichinho da direita, o piratinho com chapéu... Não pode cancelar a skill dele. Você não pode cancelar a skill dele. Você não cancele a skill daquele cara. Aí, ó. Eles vão passar disso aí. Quando eles voltarem, eles vão usar esses dois caras... Que são dois. Pra matar eles mesmos. Porque, lembrando que os Hades, eles se matam. Então, você guarda aqueles dois bichos. Tá vendo que os dois estão fazendo isso? E eles vão juntar tudo com o BL. Vão juntar o trash com o BL. Ai, mano. Ai, mano. É. Esse trash não tem o bicho que eu falei, tá? Vamos ver o Deca enrole agora. Só que algumas pessoas saíram do Death and Decay ali. Mas tudo bem. Ainda deu. Agora deu. E o time da direita não vai puxar o boss junto com ele. Só vai fazer o boss. Deu BL. Então, eles deram o BL no começo. Porque eles foram puxar o bicho. Então, beleza. Então, acho que o time da Method vai compensar. Compensou aí. Então, beleza. É, porque aquele pool ali tem uns bichos meio tensos. Só que o time da direita tem 16%. O que é... Não, eles faltam bastante aqui na direita. É, porque a Method só vai matar o boss e depois vai lá e mata aqueles bichos. Só. O grupo da direita ainda tem mais bichos pra matar. Ousadíssimo, ousadíssimo. Vou dar um fall no Noga. Ele estragou tudo. É, acho que é tipo uma... Tentou. Alguma diferente. Mas, de novo. O grupo do Shakibi, eles usaram o fator Decanhole que o grupo do Noga não usou nesse pool. Porque, na real, na real, se você for tiver fazendo disso aí que ele tá fazendo somente o boss, o Decanhole não é... Pra Tirânico, você não quer um Decanhole. Tem outras classes melhores pra fazer isso aí. Por isso que eu preferi com o BL e com o pool do Shakibi. Do grupo da Meta de Nega. Porque o grupo do Noga, eles deram o BL no segundo boss, mas foi sem muito trash. Só foi com o boss, basicamente. Chegou agora seu notebook e notebook? Você compra o notebook? Você tem notebook? Aí sim, hein? Aí, agora eles puxaram mais os bichos ainda. Tá? Agora o bicho tá invocando o Army of the Dead, o Shakibi. Aí, deu o Touch of Karma. Aí, aquele... Um dos bichos aí tem o... Ó, o Ravage. Cadê o Ravage? Tá aqui. Tá meio treta. Ousado. Vamos chamar de ousado o pool, ok? Aí, o outro grupo puxou o Heaping junto com o boss. Maravilha. Só que a Meta de na hora que matar o boss, já vai acabar a batalha. Porque eles já puxaram dois juntos. Já foi. Aí, eles querem fazer o Heaping junto com o boss. Tá? Vai faltar 1%. Acabou o boss, pulou lá embaixo e mata. Aí, tá vendo? Eu acho que o fator que eles usaram, o Decanho, o Holy... Eu preferi esse jeito do que... Então, vai ter Underworld. Vai ter melhor. Se Underworld for Tyrannical, eu vou gostar bastante. Eu vou gostar bastante. Ó, o Shaqib morreu, mas tudo bem. Porque eu acho que eles ainda estão na frente suficiente. Ó, ó. Então, eles estão literalmente só 5 segundos atrás. Vamos ver quanto que isso vai dar no outro time. Tá 35%. Não acho que vai adiantar nada, não. Aí, ó. Tá vendo que o J. Dot já tá querendo puxar o dobro lá embaixo, ó? Tá vendo? Ó, ó. O Druida... O Druida da esquerda. O J. Dot tá querendo já puxar aqueles bichos lá embaixo. Porque aqueles bichos... De novo, aqueles bichos se matam. Você não precisa nem fazer nada. Tanto se o J. Dot ali tivesse dado Entangling Hoots no Ravager e desse um Sunfire, o Ravager ia se matar. Aí, tá vendo? Esse bicho aí, tá vendo? Ele vai castar um negócio. Olha só, ele vai castar. Quando ele acabar o cast, ele vai tomar um... Ele vai se matar. Ó, isso aí. Pain fumou te vejo, tá vendo? Castou. Pay. Pay. É pra matar o... Maltratar os... Não! O Underwatch e o T-Enerkot nem é tão tenso assim. Das que a gente fez, foi a mais de boa. E o Rito assim foi de dúvida. Não é tão difícil quanto parece. Não é tão difícil. Se o terceiro boss você faz tranquilo. Tipo, se o pessoal souber fazer seu terceiro... O segundo boss, com BL, é ok. O segundo boss, com BL, é ok.